A recuperação mais lenta da economia está reduzindo as projeções dos lojistas para este fim de ano. Uma pesquisa realizada pela Fecomércio revela que as vendas do período devem recuar 5% em relação a 2015. Tempos de crise e a solução não podia ser mais amarga. Fechar o bolso e o saco do Papai Noel. Eu tenho pouca coisa para comprar, o dinheiro está meio curto. Só comprando o necessário. Mas ele não é o único. Quase metade dos entrevistados pela Fecomércio pretende gastar menos ou muito menos do que no último Natal. A pesquisa também mostrou uma tendência entre 62% dos consumidores a utilizarem o 13º salário para colocar as contas em dia. Quando a gente tem um ambiente de crise como o que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil e no Rio Grande do Sul, fica muito notório que as pessoas quando ganham uma renda a mais, elas acabam não gastando essa renda com compra, por exemplo, de presentes que para muitas pessoas pode ser entendido como um supérfluo. Então isso acaba atendendo muitas vezes a necessidade de contas, de pagamentos de contas do mês e também para a formação de poupança para caso de uma eventualidade acontecer. Outro dado interessante mostra que o gasto médio por presente vai ser maior entre os que ganham menos. O que aconteceu na pesquisa desse ano foi mostrar que as pessoas de classe média vão comprar um item que tem um preço médio mais baixo do que o preço médio comprado, pago pelas pessoas de classe baixa. Então o que se vê é que as pessoas de classe baixa vão acabar escolhendo o menor número de pessoas para presentear e essas pessoas vão ganhar um presente com um preço médio mais alto. Mas se você é daqueles que não tem dinheiro nem para lembrancinha, o melhor mesmo é deixar o presente em último lugar.